Começou a tão esperada quinzena de aniversário da Castelo Móveis Decorações para comemorar os 27 anos de loja, tudo com 27% de desconto à vista. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Você escolhe o móvel que quiser, escolhe a cor, o tamanho, as medidas, os revestimentos, o tecido e a gente dá 27% de desconto à vista. Peças do showroom ou sob encomenda. A quinzena vai do dia 15 ao dia 31 de maio. Venha nos fazer uma visita. Agora é hora para você deixar o seu ambiente do jeito que você sempre sonhou. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.